Música O Bom Velhinho terá uma programação intensa neste final de semana no Natal dos Sinos de Novo Hamburgo. Primeiro, na noite desta sexta-feira, ele percorrerá a rua Bartolomeu de Gusmão no bairro Canudos e depois continuará marcando presença nos demais eventos da programação. Música Bom, começamos hoje à noite com o desfile no bairro Canudos, na Bartolomeu de Gusmão. Todo mundo lá já trabalhando, aqui a gente está no galpão, fazendo os últimos preparativos, né, e na maior expectativa. Então, que a comunidade do bairro Canudos possa se fazer presente. E amanhã de noite também temos uma programação muito especial, que é a tarde, a festa da cidadania nos pavilhões da FENAC, a partir das 14 horas, para em torno de 3 mil crianças que vão estar recebendo do Papai Noel, um presente, né, doado, né, pela solidariedade da nossa cidade, que são as famosas cartinhas, né, dirigidas aos Papais Noéis, né. Então, a gente vai ter essa festa na manhã de tarde, com muitos jogos, né, camelástica, todo tipo de brincadeira, para a criançada poder estar se divertindo e recebendo, né, toda essa magia, esse espírito de Natal. Então, com certeza, elas vão estar muito felizes. E à noite, teremos o show do Nenhum de Nós, na Praça do Imigrante, né, que também está todo iluminado, né, para receber a nossa comunidade. Vai estar o Papai Noel lá também, para falar com as crianças. Mas, esse show especial que as pessoas gostam muito, então, Nenhum de Nós, amanhã à noite, às 21 horas, na Praça do Imigrante. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.